E saindo eles de Jericó, serviu o grande multidão. E eis que dois serão assentados, junto do caminho, ouvindo o que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os reprendia, para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que os faça? Disseram-lhe, eis, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, topou-lhes, dois olhos, e logo viram. E eis o seguiram. Amém? Irmão pode sentar, não, para o Senhor. Graças a Deus. Amém. Por esse momento de estar aqui na casa de Deus. Por esse momento de estar aqui. Aleluia. De alguma maneira, alguma forma. Louvore seja o nome do Senhor. Foi tocado por Jesus. Foi tocado, aleluia, naquele momento que estava necessitado. Naquele momento que estava ali, pedindo a misericórdia do Senhor. Os irmãos que aqui se encontram, aleluia. E cada um de nós temos um milagre. Cada um de nós temos alguma coisa para contar. Que Jesus tem na nossa vida. Que foi uma doença que foi curada. Que foi uma enfermidade, aleluia. Que foi sarada. Que foi o livramento de um carro, uma percepção, aleluia. Que o Senhor guardou, o Senhor protegendo, o Senhor é o Deus caro. Louvore seja o nome do Senhor. Isso aí não acontece porque nós temos sorte, não. Acontece porque o Senhor Jesus tem tocado na nossa vida de uma maneira especial. Tem tocado na nossa vida para nos livrar de muitas coisas que têm acontecido na nossa vida. Louvore seja o nome do Senhor. Aquele cego que estava ali sentado a dor de um caminho, talvez tenha esperança. Já entende que um dia poderia haver, que um dia poderia chegar, porque em todos, aquela multidão que ali estava acompanhando Jesus, estava e chegou. Já não acreditava mais. Achava que realmente estava ali, cego definitivamente. E que nada mais ia acontecer com eles. Mas, aquele barulho, não para vocês, como o Senhor, daquela multidão entrou nos ouvidos daqueles homens. Aí, então, como palançou o coração daqueles homens, ali naquele momento. E diz assim, está acontecendo alguma coisa, Senhor Padre, lá. Está acontecendo algo que vocês não estão vendo, mas vocês vão perceber, aleluia. Que alguma coisa vai acontecer nesse lugar, aleluia. Eu pedi com ele para que eles vão se levantar, ficaram de pé. E começaram a prestar mais atenção. Que quando a gente está querendo ouvir alguma coisa, nós ficamos em silêncio. Ficamos com o nosso corpo erguinho, aleluia. Para que venha que nada vem a atrapalhar a nossa audição. E foi o momento que conseguiram ouvir aquele barulho. Aquele zumbido, aquela multidão, aquele momento ali, que não sabia que barulho. Então, misturado, tem muita gente falando, muita gente, às vezes, orando. Muita gente gritando, falando alguma coisa, não, misturando tudo. E você só escuta aquele barulho que você não sabe identificar. O que realmente estava acontecendo. Mas ali a igreja estava tão ligada. Eles estavam tanto precisando de uma bênção do Senhor. O apóstolo seja o nome do Senhor Jesus. Que eles não escutaram outra coisa do seu barulho bom. E tiveram a coragem de perguntar. Os daqueles que ali estavam passando. Que barulho é esse? Que barulho é esse que está sendo passado aqui perto de nós? Nós não estamos conseguindo ver. Nós estamos escutando um barulho muito engraçado. E graças a Deus, alguém abriu a boca e disse. É Jesus que está passando por aqui. É Jesus que está passando por aqui. E a bondidão está acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus passa em algum lugar. Quando Jesus chega. A presença do Senhor é diferente. O toque do Senhor. É especial na minha e na tua vida. Ai, que bando. Aleluia. Quando Jesus ali passava. Que eles devem sentir a pergura. Sentir a pergura do Espírito Santo. Na vida deles. Amém. E ali eles não pediam esforço. Porque as vezes tem algo na nossa vida. Que vem a ter impedido. E nós lutamos. E nós salvamos o Senhor. E muitas vezes nós falamos. Não adianta acabar. Não adianta chamar. Porque para mim está perdido. Está para você, meu irmão e irmão. Mas com o Senhor Jesus vamos estar perdido. Porque quando o Senhor quer te aproximar. Quando o Senhor quer prosperar. Amém. Na tua vida. Ele vai prosperar independente. Daqueles que estão impedindo ou não. Amém. E mesmo assim. Aqueles que se levantaram. Se fizeram de pé. Começaram a cravar. Ah, Jesus, filho de Zafé. Ele tem que ter importo de mim. Jesus, filho de Zafé. Ele tem que ter importo de nós. Aleluia. Aleluia. E ainda aqui. Teve uns e outros. Que foram ali para alcançar. E quem escreveu. Falava. Cala a boca. Cala a si. Você está trabalhando. Aqueles que estavam ali. Começando a quem me segue. Dizendo que ele estava. Acapalhando o mestre. Não estava. Nada. Querendo que. A obra de Deus. Construída. Fosse apresentada. Naquele lugar. Por Jesus. Porque se quisesse. Não calava a quem me segue. Não calava. A esse momento. Que eles começaram a gritar. Era o primeiro a levantar. Sair do lugar. Era o primeiro a voltar. Aleluia. Agarrar o braço deles. E falar. Bom, onde é o mestre? Eu vou te ajudar. Eu vou abrir o caminho. E você vai passar. E vai chegar até Jesus. E vai gritar. O pé dele. Deus. Quando alguém quer que Jesus faça uma grande obra. Ele pega a pessoa pelos braços. Pega pela mão. Recebe gostoso. E leva até Jesus. Mas não. Eles ali começaram a lançar. Aqueles homens. Dizendo que é na boca. Fica quieto. A filha diz que eles repreendiam aqueles homens. Dizendo para eles não falarem. Não cavar. Não buscar. Quantos que chegam para mim e para você. Eles falam. Eu sou o pastor de ir na igreja. Não adianta buscar. Não adianta ficar dentro da igreja. Não adianta buscar. Você não vai se livrar disso. Você não vai se livrar disso. Você não vai se livrar. Você não vai se livrar das mãos dos perseguidores. Quantos falam isso para você. Mas Jesus está sempre pronto ao vivo. O meu e o teu brilho de socorro. O que digo eu. Jesus já estava lá na frente. Aleluia. Quando Jesus morreu. Eles morreram de sempre. Jesus. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia. Aleluia. Aleluia. Aquele momento o Senhor. Parou e disse. Quem está me chamando. Quem está me gritando. É ainda aquele hoje que disse. Não, Senhor. Eu comendo ali. A multidão está fazendo barulhos. Está impedindo. Tu está chamando o Senhor. Tu está alguém te chamando. A multidão, Senhor. Mas Jesus sempre ouve a tua e a minha voz. Porque o meu pastor conhece. O meu e o meu ovelha. Aleluia. Jesus parou naquele momento e disse. Tenho ouvido o Estado chamando. Eu vou sentindo que de mim está saindo o percute. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vamos dentro do Senhor. Vamos dentro do Senhor e disse para eles. Volta lá. Pega na mão de quem está me chamando. Segura. Traga forte. Aleluia. Porque a obra do Senhor vai começar agora. Aleluia. Aleluia. A obra do Senhor vai começar agora. A hora que quem está me chamando. Chega perto de mim. É agora que você tem a glória de Deus. Aleluia. E aquele discípulo, Jesus. Graças a Deus por isso. Não teve outro caminho. Não teve mais como negar. Que tinha o Cristo a nome de Jesus. Aleluia. E foram ali. Garraram os braços. Na ponta daquele cérebro de Jericó. Aleluia. E disse assim para eles. Levanta. Se for de pé. E o Mestre te chama. Paz. Aleluia. Marca essa capa. Porque o Mestre está te chamando hoje. Paz. Aleluia. 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 O Mestre está te chamando hoje. Para você levantar com as mãos cansadas. Mó olhadas. E aceitar Ele como o seu único que é Mestre do Salvador. Aleluia. Quantos que o Senhor o dia de hoje está chamando para vir a CKM. Quantos que o dia de hoje o Senhor queria que te desse na presença dEle. Chorando. Se humilhando. Caralho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos que o Senhor queria que me largasse a tua capa hoje. É hoje o dia de me dar capa. É hoje o dia de você se levantar de cor de pé. E te vinha hoje como tomar uma posição com o Senhor Jesus. O Senhor vai te chamando hoje. Aleluia. E a palavra de Deus diz. Aleluia. Glória a Deus. 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 A palavra do Senhor diz. Que aqueles cego. Por aqui ó Senhor. E o Senhor Jesus perguntou. Que queres que eu te faça. Jesus está perguntando para mim e para você hoje. Jesus tem perguntado de olho. Para nós as orações. Para nossos pedidos. Para os nossos madrados. Pelaqueles que já frequentaram a igreja e hoje não estão aqui O Senhor tem perguntado para nós E você impediu, tem que amar o Senhor Ele está perguntando para mim e para você hoje O que queres que eu faça na vida desses? O que você quer que eu faça na família E você ainda não tomou uma posição para a família desses? Aleluia! Para aquele certo, aquele momento Não tem outro caminho, não tem outra fala para o Senhor Aleluia! E disse Eu quero ver Eu quero enxergar o Senhor Eu quero enxergar esse caminho que o Senhor me conduz Na tal batalha do Senhor Aleluia! 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 Glória! 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 Não olharam para a direita, não olharam para a esquerda, não olharam para trás, não olharam para cá, porque ficou no chão. Não olharam para aqueles que muitas vezes sentavam do lado deles e diziam que você vai correr a seco. Não bateando, não tavam nada, não tem peste, não tem cirurgia, não perca-pédio, não tem nada que vai fazer do que você enxerga. Quando o mundo chega para você e diz que não tem jeito, não bateando, você não vai conseguir. Está reempreendido em nome de Jesus, porque a última palavra é do Senhor Jesus. Só crer que da minha varia que o Senhor fez na vida daqueles dois séculos, que a palavra de Deus diz que eles seguiam Jesus. Pode fazer na vida da sua, no nosso paredesco, na vida do Senhor, o trabalho do Senhor. O trabalho do Senhor, o trabalho do Senhor, o trabalho do Senhor, ele vai fazer enxergar o que ainda não enxergou em nome de Jesus. Glória a Deus, e que o Espírito Santo de Deus, possa falar melhor, entrar no coração desta noite. Que você possa pensar, não só pensar, não só ouvir essa palavra, mas que você possa enxergar no teu coração, usando a fé, o melhor de Deus para mim e para a sua vida em nome do Senhor. Alem? Qual o qual a a sua filha, a sua filha, a sua filha? Obrigada. Obrigada.